Esporte, turismo e muito amor. Para os amantes de corrida, a prova mais apaixonada do estado vai acontecer em Nova Veneza. Geraldo e Josiele. O casal está casado há 24 anos. E nesse período, a esposa foi responsável por apoiar o marido atleta que corre desde os 13 anos de idade. Todas as corridas aí acompanhando, acordando cedo, passando frio, chuva, calor, mas sempre aí juntos. Corrida é vida, é saúde, é parceria, é viver, é viver. Está livre, está livre. A corrida que traz a sensação de liberdade é a que a Josiele está atrás. Ela já tentou participar do esporte do marido, mas acabou deixando um pouco de lado. A preparação desta vez vai ser feita com o apoio do Geraldo. Vamos devagarinho, porque eu estou começando agora, então vamos ver se a gente consegue concluir, eu pelo menos, o trecho todo, a prova toda. Inclusive, ele vai ir junto, lado a lado. Eu não tenho objetivo nenhum de fazer tempo em prova, não estou visando nada. A única coisa que eu quero é levar ela para o trajeto e nós começar e terminar o trajeto juntos. E essa união foi o que a organização buscou, ter uma corrida menos competitiva e com mais apoio entre os casais. Mesmo os casais competitivos, quando eles chegaram aqui, eles viram os outros casais como é que era, então assim, durante o percurso é muito engraçado, o homem corre que corre. Então ele vai lá na frente, daqui a pouco ele viu que ela está lá atrás, ele volta, acompanha ela trotando, acompanha ela caminhando ou vice-versa. Então, tirou. Então, a gente fala que a corrida La Moda dos Namorados é uma corrida comemorativa, para você se divertir, para você participar em família. A cidade é reconhecida pelo turismo. Justamente por isso, grande parte dos inscritos é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de outras regiões do estado. Mas quem acha que a corrida tem espaço só para os namorados, aí está enganado. Quem é solteiro e quer participar de uma parte mais competitiva, também tem espaço por aqui. Os solteiros aqui, eles têm uma rivalidade, eles querem ganhar, ganhar, ganhar. É diferente quando corre o casal, que um apoia o outro. E o solteiro vem para baixar tempo e fazer a diferença. O casal tem que chegar junto na chegada dos seis quilômetros. Cada um tem que correr seis. Um pode correr, o outro pode caminhar, mas tem que chegar junto e seis. Vão ser seis quilômetros dentro de Nova Veneza, com pouquíssimas subidas, facilitando o trajeto para o corredor. Para tudo estar pronto, a 3LR recebe o apoio da Prefeitura de Nova Veneza, Departamento de Esportes e a Secretaria de Turismo e Cultura. Além do poder público, a Alamoda e a NDTV também são parceiros. E a organização está preparada para entregar o melhor para os corredores. A segurança em primeiro lugar, né? Até agradecer também o apoio da polícia aqui de Nova Veneza. Nós temos que fechar as ruas, nós fechamos a rua duas horas antes do evento, paramos todo o trânsito, botamos cones, fechamos tudo, para ter a segurança dos atletas, para não ter nenhum problema, nenhum imprevisto na hora da prova. A corrida vai ser no dia 10 de junho, num sábado, quatro e meia da tarde. O kit vai ser entregue no mesmo dia, dia 10, a partir das 11 horas, na loja da Alamoda, da Unique, né? A gente vai passar tudo no nosso site. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, as inscrições vão até dia 5 de junho. Mas corre, porque no dia 14, no dia das mães, vai fazer a virada do lote. Então, para quem quer correr, tem o kit casal e o kit solteiro. A corrida já é marcada pelas declarações de amor. Ano passado, teve até pedido de casamento. São nove anos de namoro. Foi muito preparado, muito planejado. Então, hoje, resolvi pedir, ver se você aceita se casar comigo. Se vai rolar o outro, não sabemos. Mas que é a corrida mais apaixonada de Santa Catarina? Ah, isso nós temos certeza. Que bela iniciativa, né? Parabéns, muito bom. Hora do Ney Lopes. Poxa, João. Chega mais. Poxa, pediu a velha em casamento lá, né? Pois é. O problema é que se for uma corrida dessas, eu só dou a arrancada. O problema é que tu tem força para pedir em casamento, né? Não tem mais fôlego, né? Meu Deus do céu. E aqueles casais, geralmente eu chamo muita atenção, aqueles casais que ficam caminhando aqui na praça do Congresso, nas praças aqui. Esse caminho de mão dada, de mãozinha dada e não largo a mão, impressionante, né? Agora, uma corrida meio difícil, né? Uma corrida mais difícil. Quero ver quem chega e quem não chega, né? Disse muito bem o Heitor e o Gustavo. Quero que ela chegue também. Vamos chegar juntos. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.